Não desanime de você, ainda que a colheita de hoje não seja muito feliz, não coloque um ponto final nas suas esperanças, ainda há muito o que fazer, ainda há muito o que plantar e o que amar nessa vida, ao invés de ficar parado no que você fez de errado, olhe para frente e veja o que ainda pode ser feito, a vida ainda não terminou e já dizia o poeta que os sonhos não envelhecem, vai em frente, sorriso no rosto e firmeza nas decisões, vire a página e dê um ponto final nas suas coisas que te fazem mal, a vida é um ciclo e não um quadrado, tenha a pressa de ser feliz, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta, pense nisso. Tchau, tchau. 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 Tchau.